Música Estamos aqui em Gonçalves O topo da pedra do forno Essa é a capelinha que tem aí Serra do Juncal Ao fundo lá A pedra de São Domingos Aí a pedra de São Domingos O topo da pedra de São Domingos Toda a região da Fernão Dias Cambuí Estiva Aqui ao lado Pozo Alegre Consolação Paraisópolis Santa Rita do Sapucaí Brasópolis Observatório de Brasópolis Tejubá Para cá as montanhas De Campos do Jordão Vale Paraíba lá no fundo E ali a pedra bonita Retornamos aqui ao pico Da pedra do forno Uma delícia esse lugar Gonçalves Espetacular Vale a pena conhecer Isso aí Tchau 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 Tchau